a quantidade de filhotinhos de cobras cascavéis que a galera ia matar se a gente não fizesse esse trabalho de conscientização, olha o tanto 13 ao todo vai, 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 segue, segue todas estão seguindo aí pra dentro desses pereiros pronto aí elas seguem de boa olha que bonitinho, mostra aqui olá galera a gente está chegando aqui o finalzinho da tarde quase escurecendo nossa galera se encontra com 13 filhotinhos que resgatamos daquela mamãe cascavel eu vou colocar eles aqui pra que eles entrem pra essa mata, aqui essa mata é uma mata bem fechada, é uma mata vírgula que a galera chama né é um setor que elas vão procurar seus locais aqui é um pé de serra bem grande e tem água, tem bastante água aí porque passa um rio aqui abaixo e aqui elas vão estar mais seguras do que naquele do que naquele local ali a 2 quilômetros de onde resgatamos então eu vou colocar todas elas aqui ó estão todas aqui no saquinho vem aqui vim, mostra aqui perto que chega imagina pra gente mostrar a quantidade de filhotinhos mostra aí ó a quantidade de filhotinhos ele está vindo pra meus pés olha ei ei já veio pra cima do meu pé vai para aí mochinho pra gente mostrar você olha pra ver olha o tanto 13 ao todo vai 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 segue segue todas estão seguindo aí pra dentro desses pereiros pronto aí elas seguem de boa ó olha que bonitinho mostra aqui gente vai de volta pra natureza e a gente fecha o vídeo dessa forma beleza aqui foi um resgate de filhotes da mamãe Cascavel aquela mamãe Cascavel aqui a gente vinha fazendo o monitoramento e o que é que a gente faz pra você meu seguidor pra você que curta os nossos conteúdos se você encontrar um animal desse na área de risco faça isso dê prioridade à vida do animal é não mate nunca pense em matar porque na verdade esse animal tem um papel importantíssimo a cumprir na natureza ele viu e não morre beleza pra você que está chegando agora não se esqueça de se inscrever no nosso canal que é de grande importância ative esse sininho aí a seu direito você fazendo isso o YouTube vai te informar com uma mensagem esse smartphone que o rei das serpentes acaba de publicar um conteúdo de boa melhor pra você assistir em primeira mão compartilha os nossos vídeos nos ajuda dessa forma ajuda a família rei das serpentes a levar esse conhecimento pra mais pessoas beleza tá aí mais um belo vídeo de Haroldo Bauer o rei das serpentes pra essa galera que curte essa natureza tá valendo aí Júnior pode ir hoje já está com três dias a família rei das serpentes está monitorando essa área aqui conseguimos resgatar mais de 20 filhotes da mamãe cascavel nessa região nesses últimos três dias há três dias atrás a gente veio aqui nesse local e retiramos 13 retiramos 13 e 3 estavam mortos na estrada aqui bem próximo estamos acompanhando aqui passo a passo pra gente ver o que a gente pode tirar desse local porque esse local aqui é frequentado pelo ser humano e por animais de grande porte e o que é que pode acontecer um filhote de crótulos duriços cascavelos daqui do nordeste pode se envolver tanto pode envolver um animal de grande porte em um acidente como também pode perder a sua vida pra um leigo por falta de conhecimento não é verdade? então o nosso trabalho é esse vou passar aqui uma semana monitorando todos os filhotes que eu encontro nesse local eu vou retirar daqui e deixar aí eu acredito que foi mais de 50 filhotes que essa mamãe botou então eu acredito que os que ficaram aqui vão tentar sobreviver nessa região mas o trabalho continua a nossa equipe tá focada em ajudar esses animais e vamos dar continuidade beleza? então é isso pessoal nos próximos dias a gente traz mais matéria relacionada a esse a esse acontecido aqui beleza? felicidade tamo junto valeu Esvinho pode parar tá?